O preparo tá nas melhores não, sabe? E assim, mas o bom é... Eu sou apaixonado por futebol, gosto muito e a gente acabou unindo as duas coisas hoje, né? A nossa quarta edição de Amizade, mas o preparo, com 10 minutos, vocês já vão ver, vocês observavam a cintura e a respiração um pouco feigante. Mas eu tô sério, provavelmente, tá bastante tempo hoje. E a gente fica muito feliz, muito grato. O Osvaldo tá chegando agora mesmo, eu não lembro. Daqui a pouco o Osvaldo deve tá chegando aí. E assim, a gente sabe o tanto que a gente, bom, convida os amigos, a gente é muito grato a todas as pessoas que vão participar daqui a pouco aqui com a gente, em prol da solidariedade. Ano passado a gente arrecadou mais de 30 mil latas, e assim, cabia mais latas na garagem, lá de casa. Foram 10 instituições que a gente fez as doações, e a gente ficou muito feliz em contribuir de alguma forma, com o final de ano melhor dessas instituições e ajudar as pessoas. Então, é uma coisa que eu gosto. É um hobby preferido meu, jogar futebol e cantar. Então, quando eu tô em cima de um palco, eu tô me divertindo, então daqui a pouquinho também vai ser mais uma grande diversão em prol do meio. É muito bacana poder ajudar, poder incentivar de alguma maneira o esporte, né? Ainda mais com a Associação e o Osvaldo de Wrestling fazendo esse evento, essa ideia. A gente tá muito feliz de estar participando ativamente. Espero voltar outras vezes, realmente, se divertir ainda pra ninguém. Tchau, tchau.